Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu fiz o vídeo lá do museu da Yamaha Eu já queria ter ido lá uma outra vez Só que... Não tive oportunidade, quer dizer, eu fui de uma vez e estava fechado Aí nesse dia a gente... Fui a minha mulher E aí a gente conseguiu... Acabou conseguindo pegar esse dia aí E... Eu... Gravei bastante coisa, né? Só que... Pra não ficar muito extenso a gente... Vai tirando umas partes que... Não tem muita graça, então... Reduziu uma boa parte do vídeo... Né? Pra também não ficar muito cansativo Mesmo assim ainda ficou... Um tamanho... É... O mais legal... Tinha as coisas lá que eu não... Não gravei, por exemplo Tinha uma... Sala... De cinema, né? Só que eu nem... Eu nem fui olhar o que que é... Deve ser alguma coisa falando sobre a história, né? Do... Da Yamaha e tudo... Como a gente chegou já à tarde, né? Então... A gente só deu uma olhada... Tiramos umas fotos, filmamos... Né? Algumas coisas... Falei alguma coisa que eu achava, né? Não tem... Não tem... Muita certeza, então... Fica no... No achismo, né? Tinha aquela moto... Que é... Motor da MT-09... Eles falam que aqui é Niken, né? Não sei como que é... O nome dela fora do Japão... Que é aquela que tem duas rodas na frente... E... Tinha o... O... Protótipo lá, né? Eu cheguei a nem filmar porque... Eu acho muito feia aquela moto lá, né? Ela tava na massa ainda lá, né? Parece uma massa aquele... Da cor... Meio marrom... Bricô... Ah, tem um ônibus... Então... Teve umas coisas que eu também não... Não registrei, por exemplo... Tinha lancha, né? Tinha... Petski... Tinha um simulador... De uma R1... Das mais antigas... Que... Você podia trocar as marchas, né? Uma moto mesmo... Aí... Na frente uma tela... E... Podia trocar as marchas... E acelerar... Acho que dava... 280... Alguma coisa... Né? Só pra você ter uma sensação do... Uma sensação de... Poder acelerar, né? Você coloca um fone... Então... O ronco do... Do escapamento... Do motor... Você conseguia ouvir, né? Então... Tinha uma lojinha lá também... Vendendo alguns... Alguns... Acessórios... Como camiseta e tal... Né? Então essas coisas aí... Não chega a mostrar, né? Pra não ficar muito grande também, né? O vídeo... Mais do que ele já ficou, né? É... E... Uma coisa que... Tem acontecido... É... Comigo... Particular... Quando eu vou gravar... Os vídeos... Tem alguns que ficam sem o áudio... Eu não sei o que que é... Se é o conector aqui do... Que a GoPro Hero 5... Ela tem um adaptador, né? De áudio... Um trambolho... Que é muito ruim pra você... Conseguir fixar no... No capacete, né? Aí... Eu tava... Editando um outro vídeo... Que eu fui lá pra Toyota... E... Eu percebi que... Eu percebi que alguns... Alguns áudio não... Não funfaram, tá ligado? Então... Eu tenho que ver o que que é isso aí... Porque é... O problema que tá acontecendo às vezes... E às vezes você tá falando uma coisa bem legal... De algum local... Alguma coisa que você viu diferente... E acaba se perdendo, né? Então... O vídeo agora é só falando um pouco do... Das coisas do museu... E esse aí... Problema com o áudio... Beleza? Então... Cheguei aqui no local... Valeu e até a próxima!